Perfeito. Então, Anny, vamos começar pelo seguinte, eu gostaria que tu se apresentasse um pouco para o pessoal que está assistindo. Tem pessoas em cima de vários lugares do Brasil, são comunicadores, gente da jornalismo, de RP, de publicidade, fotógrafos, bastante gente ficou interessada nessa pauta. E tu tem uma história muito legal dentro do mercado tradicional, e aí depois se desvinculou. Como é que é a tua história? Bom, então eu sou uma jornalista, né? Que eu sempre digo que eu sou uma jornalista de raiz, assim, que eu comecei bem jornalistona dentro de uma redação muito tradicional, né? Eu fiquei 12 anos trabalhando dentro da Zero Hora e passando por diferentes editorias. Eu comecei, na verdade, como estudante, né? E depois eu passei por quase todas as editorias do jornal. Eu fiz internacional, que foi a primeira editoria que eu trabalhei, que era na editoria de mundo. Depois eu fui para geral, na geral eu fazia polícia, fazia dia a dia. Depois eu comecei a me especializar e comecei a ver que o que eu realmente gostava eram os cadernos especiais, né? Então, eu trabalhava com caderno viagem, caderno vida, educação, que era o vestibular na época, fiz ambiente. Então, assim, eu fiz uma série de coisas dentro dessa minha proposta de trabalho. E eu fiquei 12 anos trabalhando na Zero Hora. Claro, eu tive um período de um ano fora, que eu pedi uma licença não remunerada, e fui morar fora, fui morar na Irlanda em 2006. E aí lá eu também trabalhei num jornal, né? Acabei conseguindo uma vaga num jornal. Então, também vivi a vida dentro de uma redação. E, na verdade, eu nunca me desvinculei dessa vida de jornalista tradicional. Porque quando eu saí da Zero Hora, eu saí da Zero Hora para dar aula, né? Então, eu dei aula de jornalismo daí por mais 10 anos. E, enquanto... Aí eu saí da Zero Hora e dava aula. E aí, enquanto eu dava aula, eu fazia muito trabalho como freelancer. Daí, eu fazia para mercado nacional. Então, daí eu fiz... Oito anos eu fiz revista Veja, que eram os especiais da revista Veja. Veja, comer e beber. Muito voltando para a área da gastronomia. Então, eu fui me especializando na área que eu mais gostava, que era gastronomia e turismo. Então, aí fiz uma série de especiais. Na época, aproveitei muito as revistas. Editora Abril me chamavam, né? Então, um trabalho ia chamando o outro. E aí, eu consegui aproveitar muito essa onda, sabe? Que a gente tinha do jornalismo, da produção de conteúdo. Então, nunca me desvinculei. Só que aí, a gente foi vivendo aí que a realidade econômica, né? E a do próprio jornalismo foi mudando. E aí, eu também fui mudando um pouco o foco da minha carreira. Porque eu precisei me adaptar com o digital. Como o digital foi ampliando, foi aumentando a sua abrangência, a gente começou a ver aí o mercado do jornalismo e até da publicidade. E falecendo, né? Aos poucos. Então, eu também fui mudando também um pouco da dinâmica da minha carreira. Então, hoje eu sou... Hoje eu tô fora da academia e tô fora do jornal tradicional. Mas eu tenho a minha agência própria de comunicação. Mas eu ainda produzo conteúdo pra jornal de abrangência nacional. Então, por exemplo, nesse momento, eu tô fazendo as redes sociais pra área de viagem do Estadão. Eu não tô escrevendo, mas eu tô trabalhando com o digital de um jornal nacional, né? Então, eu ainda não me desvinculei. Eu confesso que eu tenho um vício por estar, assim, na mídia. Por aí? É, porque eu amo isso, sabe? Então, assim, daí eu também acabo trabalhando como assessora de imprensa. E daí eu faço de tudo pra conseguir entrar dentro dos veículos também. Então, eu nunca me desvinculei desse mundo do jornalismo tradicional. Embora ele esteja cada vez mais enfraquecido, né? Infelizmente. Mas eu comecei a ver outros caminhos aí pra minha própria carreira. Pois é, e quando é que tu começou a ver, assim, nossa, mas eu tenho capacidade de chegar em qualquer lugar e vender o meu projeto, a minha ideia? Com quanto tempo, assim, de estrada tu tava? O que que tu precisou fazer, passar pra perceber que tu podia empreender? Tu sabe que isso é um processo que hoje eu consigo ver. Que, assim, quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente é funcionário, a gente não consegue ver o nosso potencial. Então, eu demorei muito tempo pra entender isso, sabe? Então, na verdade, eu só fui entender de fato quando a universidade que eu trabalhava mandou 80 professores embora e eu fui demitida junto, né? Ano passado. E aí eu disse, pô, mas assim, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu já tava antes vendo esse movimento da universidade e o movimento do mundo, né? Que eu podia fazer alguma coisa. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa que fosse minha. Mas quando a gente é funcionário, vive naquele, né? Naquela rotina, a gente não tem nem tempo de pensar num projeto próprio. E também, às vezes, a gente acha que a gente não é capaz. Então, assim, hoje o que eu vejo muito isso é, assim, quando eu tenho vários projetos e eu converso com alguém que tá naquele sistema de trabalho tradicional, de ser funcionário, eu digo assim, ah, mas tu não pensou nisso, tu não pensou naquilo. E as pessoas não conseguem pensar. E na nossa área, o que eu acho mais, assim, que as pessoas menos se dão conta é da importância da rede de relacionamentos que a gente tem. Então, assim, quando tu trabalha num veículo, que nem eu, que trabalhava na Zero Hora, hoje eu consigo emplacar dentro da Zero Hora, da RBS, dos veículos de comunicação, especialmente por causa de relacionamento, que são os colegas que eu tinha de trabalho, que são os meus ex-alunos, né? Só que as pessoas não se dão conta disso. Então, eu passei a valorizar muito mais a questão do relacionamento. E quando a gente tem relacionamento, as boas ideias, elas se transformam em projetos e vão, sabe? Então, isso que eu acho que é o principal, assim. E eu realmente, eu confesso, eu demorei, né? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, gente, como é que eu não fiz isso antes? Como é que eu morei quase um ano na Irlanda e não tinha um blog de viagem? Eu achava uma bobagem, né? Então, a gente não se dá conta. Então, a gente precisa, às vezes, ter um empurrão, assim, pra vai que tu é capaz. Verdade, tu falou uma coisa que me lembrou a Patrícia Weber, que foi a professora e uma das primeiras coisas que eu aprendi com ela, nas aulas dela, ela disse que um jornalista não podia não ter uma agenda com as suas fontes, os contatos. Hoje, o que é uma agenda, né? A gente tem Instagram, a gente tem os contatos, WhatsApp. E, realmente, a gente pode estar sem dinheiro na pandemia, mas se tu tiver os contatos, tu tá cheio de projetos, tu tá inventando alguma coisa nova, isso é muito importante. Hoje eu vejo, também, a importância de ter tantos contatos, e isso faz toda a diferença. E uma coisa que tu acabou de comentar, do blog da Travel Terapia, que foi, que é também uma referência, e é um dos mais antigos, pelo menos, que eu conheço, do Rio Grande do Sul, eu não sei, em nível Brasil. Mas como é que surgiu? Foi premeditado ou não? Depende, assim, o que eu digo, assim, que eu tenho um arrependimento de não ter feito antes, né? Porque, assim, como eu trabalhei por bastante tempo dentro de um caderno de viagem da Zero Hora, sempre que eu viajei, eu, assim, sempre que eu viajava a lazer ou a trabalho, eu fotografava, eu fazia anotações, eu transformava as minhas viagens de lazer em matérias pra Zero Hora. Então, tanto que a minha primeira reportagem, olha só que engraçado isso, eu só fui me dar conta depois, a primeira reportagem que eu escrevi, eu tinha 19 anos, e eu escrevi pro caderno Viagem, e na época, que foi em 99, a minha primeira publicação, eles assinaram a minha publicação, porque podia assinar e eu ainda recebi por isso, porque era uma época áurea, sabe? Então, assim, com 19 anos eu já tinha esse olhar, assim, de viajar, de fotografar, que era uma coisa que eu sempre gostei, e de fazer anotações. Então, eu sempre imaginava que aquele lugar que eu tava viajando, eu ia publicar, né? Só que eu pensava funcionária, né? Sempre vou publicar na Zero Hora, vou publicar. E, de fato, eu publiquei muitas coisas, muitas viagens que eu fiz, viagens que eram até de lazer, minhas, assim. Eu fotografava e depois transformava em matérias. E aí, eu sempre me dei conta de que eu realmente gostava disso. E lá por 2015, 2014, eu criei um projeto, daí, junto com uma jornalista, que era, que tava saindo da Zero Hora, uma jornalista super conhecida, que é a Beth Duarte, que ela trabalha com, na época, ela era editora do caderno de gastronomia. E aí, é engraçado, né? Porque eu não queria fazer a jornada sozinha, eu sempre queria ter alguém junto. E aí, a gente criou o Saborosa Viagem, que ela tava saindo do jornal, tava se aposentando. E aí, o Saborosa Viagem foi o primeiro plano, assim, o primeiro projeto que eu comecei, em 2015, 2014, ali, 2015. E aí, a gente escrevia sobre viagem e gastronomia, viagens gastronômicas, assim. E aí, com o tempo, ela me disse assim, olha, eu me aposentei do jornal, eu não quero que isso seja um negócio pra mim, eu quero que isso seja um lazer. E aí, eu, ai, agora, o que eu vou fazer? Daí, eu, ai, eu comecei muito a pensar, assim, sabe? Ai, eu tenho que ter um projeto que seja meu, porque eu não quero que isso seja só um lazer, eu quero ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu não tenho uma aposentadoria, eu, assim, me desculpa, mas eu quero ganhar dinheiro, né, fazendo isso. Eu quero que isso seja o meu propósito. E aí, eu comecei a pensar muito no que a viagem representava pra mim. E durante a minha vida inteira, a viagem representou uma terapia, uma espécie de terapia, assim, que eu viajava porque eu gostava, mas as viagens me transformavam. E aí, eu criei o Travel Therapy. E aí, foi, ele saiu, assim, da cabeça mesmo, no início de, na virada de 2015 pra 2016. Só que, e aí, a primeira viagem importante que eu ia fazer com ele era pra Austrália. Daí, eu fui pra Austrália, produzir conteúdo. Só que aí, nessa viagem pra Austrália, eu descobri que eu tava grávida. E aí, eu tive que meio que dar uma segurada no projeto. E daí, o projeto, ele foi indo devagarinho, devagarinho. Aí, depois que o Noah nasceu, daí, que também isso foi um fator, assim, do tipo, ah, eu também preciso fazer essa mudança, essa transição. E aí, coincidia com o fato de que, quando eu engravidei, a universidade já tava num movimento muito forte de demissões. E daí, eu comecei a pensar, não, olha, eu preciso ter um plano B, porque daqui a pouco eu serei a próxima, né? Então, também aconteceu isso. Daí, eu tava fazendo as duas coisas muito em paralelo. Trabalhei muito de madrugada pra produzir, já criando projetos, emplacando projetos já nessa área. Então, foi, assim, foi um período que eu trabalhei muito de madrugada pra conseguir dar conta dessa virada de carreira que eu sabia que um dia ia ter que acontecer. Acabou acontecendo bem mais rápido do que eu imaginava. Nossa, que história, hein? Muito interessante, porque, realmente, assim, eu vejo que eu sempre olhei pra ti e eu via que tu tinha projetos, projetos, projetos. Tem muitas ideias criativas, além de ser professor, tem muitas ideias criativas. Então, esse é um diferencial também, né? Eu tava falando com o Baldasso, com o Fabiano Baldasso, e ele dizendo que, muitas vezes, as universidades, elas explicam muito a técnica. E não preparam a pessoa pro mercado. Então, o que você considera mais interessante é a criatividade. Como é que tu enxerga, hoje, o ensino de jornalismo nas universidades? Assim, eu sempre achei o ensino do jornalismo muito atrasado em relação ao mercado, sabe? Então, assim, tanto que, às vezes, os alunos me falavam assim, Ah, mas a tua aula é tão diferente. Gente, eu levava os alunos, eu não sei se eu cheguei a sair contigo, mas a gente fazia saída de campo, vamos viajar, né? A gente saía. Às vezes, só o fato de sair do campo já é um grande diferencial, sabe? Então, assim, os cursos, e eu dei aula em outras instituições que tinham uma pegada um pouquinho diferente, assim, um pouco mais de mercado, mas, assim, os cursos, eles ainda se preocupam muito com as teorias, que eu acho que é fundamental, mas eles não se preocupam com a atualização do corpo docente, né? Então, assim, são professores que estão lá há 20 anos e que estão lá vivendo de teoria, vivendo de passado. Se eu fosse, por exemplo, uma pessoa que vivesse do passado, da Zero Hora, eu estava totalmente desatualizada, né? Porque hoje as redações, elas são totalmente diferentes. Hoje, esses dias eu estava atendendo um cliente e aí eu entrei em contato com a Zero Hora. Eles vendem produtos que a gente nem imagina que antes iam vender. Por exemplo, eles vendem lives, eles vendem espaço em Instagram. Então, assim, o mundo está atualizado, a gente teve que se atualizar muito. O mercado da comunicação precisou se adaptar para essa realidade, né? E a universidade, ela tem aí uma velocidade mais lenta. Ela se preocupa muito com a questão da ética, que eu acho super importante, né? Eu trabalhar com essas questões, a gente, da checagem, das fake news, acho super importante. Mas as disciplinas de empreendedorismo foram entrar dois, três anos atrás, né? E não existe mais vagas nas redações. Existe oportunidade para tu criar o seu próprio produto. Então, eu não tive isso, eu estudei há bastante tempo, mas assim, é que nem... Eu digo, olha, quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente consegue perceber que 90% dos alunos falam e analisam e pesquisam os veículos de comunicação e refletem e falam mal deles sem nunca ter pisado no veículo, sabe? Sem saber como é que realmente as coisas são, sabe? Então, eu acho que ainda os cursos ainda têm muita teoria, muito blá, blá, blá e pouco como fazemos, sabe? Claro que as coisas não têm receita pronta, mas a gente pode ter inspirações de empreendedorismo e instigar o aluno a pensar diferente, né? A pensar fora da caixa. Isso, infelizmente, a gente não tem dentro das universidades. Talvez isso tenha uma grande mudança a partir de agora, que o mundo ficou todo virtual, né? A sala de aula precisou ficar diferente. Então, tem também isso, né? Os professores precisaram se adaptar. E eu acredito muito que vai ter aí uma grande mudança de corpo docente a partir de agora, porque também as universidades não querem pagar professores, doutores, né? Então, eu acho que o diferencial aí vai ser experiência de mercado, de conseguir trazer elementos novos pra dentro dos cursos. Sim, inclusive, acredito que até o aluno vai ter um olhar mais crítico na hora de escolher um curso. Ele vai pensar, poxa, não sei aí, né? As redações estão cada vez mais enxugadas. Eu quero uma oportunidade diferente. O que esse curso vai me trazer de diferente dos outros? Exatamente, até o que acontece, o que se vê, assim, pra que eu vou fazer um curso de jornalismo se eu posso fazer a minha foto, se eu posso escrever lá o meu texto, né? E, na verdade, um curso de comunicação, em geral, ele forma pessoas que são capazes de apurar, de saber entrevistar, de entender como é que as coisas funcionam. Então, assim, o curso continua sendo muito importante, mas ele precisa também, além da teoria e de ter professores bons, ele precisa também mostrar o outro lado, assim, que é esse lado do empreendedor, de conseguir pegar essa teoria e transformar em boas ideias. Uhum, ótimo. E eu queria ver contigo o seguinte, inclusive, nessa tua vivência de blog, da Travel Therapy, eu não sei se foi aí que surgiu, mas começou a criar um bom relacionamento com influencers. E hoje eu vejo que tu faz ações, como tu tem a tua agência. A tua agência é mais especializada em turismo, é isso? Ou não? Mas turismo, assim, de marketing para turismo. Tá, então, assim, aí o que que, como eu já estava dentro desse segmento, né, o projeto, quando eu criei o Travel Therapy, eu criei todo um plano de negócios, que dentro desse plano de negócios, o mais importante é a Way Content, que é uma agência de comunicação especializada em turismo e gastronomia e estilo de vida. Então, assim, dificilmente eu vou pegar um trabalho que seja sobre política, sabe? Aí, ah, eu vou indicar outra pessoa, porque não tem a ver com o meu propósito, sabe? Então, assim, eu quero trabalhar dentro desse segmento, turismo, gastronomia e estilo de vida. Dentro da agência, aí a gente tem aí, eu digo, o céu é o limite, né, do espaço de criação. Então, assim, eu nunca fui uma assessora de imprensa, por exemplo, a minha carreira não é de assessora de imprensa, mas eu me transformei, porque eu acho que se tu consegue ser um bom repórter e editor e tu tem relacionamento, tu já sabe como é que pensa a cabeça do jornalista. Então, tu vai lá, faz o texto e, ó, olha aqui, eu tenho esse material pra ti, o que tu acha? Né? Então, assim, faz toda a diferença. Então, daí dentro dessa programação toda que eu posso oferecer pra um cliente, estão estratégias de produção de conteúdo. Eu criei o meu próprio veículo de comunicação, que é o Trevoterapia. Então, se eu tenho um cliente que quer, sei lá, divulgar um hotel, eu posso fazer pra ele a assessoria, eu posso criar conteúdo dentro do meu Instagram, do meu blog, eu posso, enfim, né, eu posso oferecer de acordo com a demanda de todo mundo. Então, as ações com os influenciadores digitais, elas acabam entrando dentro dessa proposta, até porque o marketing de influência veio com tudo, né, nesses últimos tempos. Então, eu também não posso ignorar isso. Então, dependendo da necessidade do cliente, isso pode fazer parte da estratégia. E aí, claro, aí vem também, eu sempre acredito muito e ouço algumas pessoas que são especialistas em carreira falar, assim, quando a gente tá no caminho certo, as coisas vão aparecendo, né? Aparecem, assim, no nosso caminho porque aquilo ali é o destino que tava traçado. Então, aí, assim, foram aparecendo várias coisas ao longo dessa trajetória. Influenciadores que foram aparecendo, daí eu também fui convidada pra fazer um stand dentro do Festouris, que é a principal feira de turismo aqui do Rio Grande do Sul. Aí, ali, a gente fez cadastramento de imprensa e influenciadores. Ali eu já conheci bastante gente. E aí, assim, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Ah, daí tem filano, daí, né? Então, hoje, assim, só de viagem, só da área de viagem, eu tenho mais de 40, 50 influenciadores num grupo de WhatsApp, né? Então, né? É uma abrangência só do Rio Grande do Sul, né? Aí, sim, daí eu participo de associações, de influenciadores do Brasil e assim vai. Eu já trouxe um influenciador super importante de São Paulo pra conhecer aqui, Gramado e Canela. Então, aí as coisas vão, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que eu achei importante de ter um nicho de trabalho, sabe? Claro que, eventualmente, tem aqueles influenciadores que trabalham só com cerveja, outros que só com vinhos. Mas aí eu não fico num universo muito gigantesco, sabe? Eu já sei que trabalhar com um nicho é muito mais fácil. É, segundo as tendências de marketing, pelo que a gente vai estudando, quanto mais tu nichar, melhor, porque tu vai se destacar. Exato. Porque abraceia tudo, tu não vai ser o melhor em tudo, então vai até perder teu valor. Você é certíssimo, né? Deu muito certo. É. E o influenciador, e o comunicador como influenciador, como é que tu enxerga? Porque se a pessoa, muitas vezes, ela tem, ela percebe que ela quer empreender, ela tem a voz, ela tem o canal, ela tem uma personalidade que se destaca, tu acha que tem espaço ou tu enxerga isso de modo diferente? Não, eu acho que eu não entendi, assim, tipo, o comunicador ser o influenciador ou o influenciador ser o comunicador? É, as duas coisas, digamos assim, se a pessoa tá estudando jornalismo, ou um RP, ou, né, na área dela, um comunicador, e ele percebe que ele tá tendo um grande desempenho nas redes sociais dele, e daqui a pouco ele não quer entrar pro mercado formal, não quer fazer parte de uma empresa, da CLT. É interessante também só viver de marketing de influência pra um comunicador? Tem mercado pra isso? Eu acho que tem mercado pra todo mundo, assim, sabe? Mas é bom a gente entender que, assim, não é toda pessoa que tem vários seguidores, ela é uma pessoa que influencia, né? Então, o que que é um influenciador? É a pessoa que te inspira a tomar decisões, ou de compra, ou, né, que ela te inspira de alguma forma. Então, muitas vezes, a gente tem pessoas dentro da nossa família, assim, que são influenciadoras e elas nem sabem, né? Que é assim, ah, sei lá, é o tio que, cada vez que o tio compra uma coisa, todo mundo quer saber e todo mundo compra igual, né? Às vezes tem, assim, tipo, na minha família todo mundo me pergunta, ah, qual é o hotel pra ir, sei lá, em Gramado, né? Então, assim, antes eu comecei sendo influenciadora dentro da minha família, né? Porque as pessoas viam que eu viajava, que eu fazia as coisas. E aí é confiança, né? Então, assim, pergunta, tu influencia porque tu traz uma confiança pra pessoa. Então, isso é a primeira coisa, assim, que tem que entender, assim, não existe... Ah, vou fazer um curso pra ser influenciador, né? É uma coisa natural, assim. Isso, né? Que as coisas vão acontecendo, né? Tipo, ah, vou fazer um curso pra eu ser legal. Não tem, assim, né? As coisas vão acontecendo, questão de tempo, né? Então, isso não existe. Mas, assim, o que eu falo muito, assim, o que eu percebo é que as pessoas, pelo menos na área de turismo, gastronomia, elas trabalham muito como influenciadores de final de semana, né? Então, assim, elas têm emprego durante a semana, né? Tem muita gente nessa área do turismo que é funcionário público, ganha um salário super bacana e aí, no final de semana, vai viajar. E aí, às vezes, aí ganha as cortesias e tal. Então, também tem, assim, tem um lado ruim de trabalhar com isso porque tá cheio de gente picareta também, né? Que quer só ser influenciador ou quer ser um instagramer pra ganhar a cortesia. Pra comer de graça, pra viajar de graça, né? Então, assim, isso é um grande problema quando, por exemplo, ah, eu vou lá e mostro um projeto. Se é pra, tipo, eu vou mostrar um projeto pra alguém que nunca me viu, não me conhece, primeiro eu abro meu currículo, sabe? Olha, sou uma jornalista que faz isso, isso. Ah, então tá, achei que tu era mais uma daquelas que vinha aqui fazer selfie, né? Então, assim, é um mercado que eu vou te dizer que ele é já saturado, mas tem espaço pra quem é bom, pra quem sabe produzir conteúdo. Então, assim, de cara é difícil a pessoa viver só disso, sabe? Então, por isso que eu sempre digo, crie projetos. E lápide, cortesia, ninguém vive, ninguém paga boleto com cortesia, sabe? Então, assim, é difícil, é uma construção. Então, é uma construção que a pessoa precisa fazer, é uma construção de carreira como qualquer outra. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a isso. Que não é da hora, do dia pra noite, ah, você é youtuber. Sim, tá, e aí vai conseguir como? Os seguidores, vai comprar seguidores? Não, é uma construção que leva tempo, que precisa de conteúdo, precisa de penso, precisa de relacionamento. Então, mas tem mercado pras pessoas, só que as pessoas precisam parar pra pensar, né? Aham, e nem sempre vai ser dentro do turismo, da gastronomia. Muitas vezes vai ser no qual, vai ser, enfim, na comunicação. Moda, tem muita gente que trabalha com moda, né? Ah, vou trabalhar com moda, vou ganhar um monte de roupa. Então, né, tem isso. Ou então, assim, ah, e agora eu vou ser mãe, então eu vou fazer de maternidade. Ah, coitada da criança, né? Daí fica lá expondo o seu filho e tal. Então, assim, tem que ter muita consciência, tem que saber que isso é trabalho, né? Porque produção de conteúdo é trabalho, tem que pensar. Eu não consigo produzir o tanto que eu gostaria, sabe? Tô sempre com listas de coisa pra fazer, mas eu tenho que dar prioridade pros meus clientes, né? Por quê? Porque eu ganho dinheiro com os meus clientes e não com post, sabe? O post é uma consequência, não é a minha profissão, não é essa. Verdade. Anny, eu queria saber também de ti, o que que tu acredita que um profissional de comunicação precisa se atender a ter agora, nesse momento? Que ele precisa desenvolver mais? Que nichos ele pode olhar que estão aí pipocando daqui a pouco oportunidades que ninguém tá percebendo, que tu já percebeu que tem um filão aí de mercado? Ah, e essa é a pergunta que vale um milhão, assim, né? Porque a gente não sabe nem como é que vai ser o dia de amanhã, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que eu como profissional e eu acho que várias pessoas, né? Assim, que deu a questão da pandemia. Eu acho que primeiro a gente teve aquele momento de desespero, assim, né? De ver os clientes todos indo embora. E agora, o que que eu vou fazer? Acabou o mundo. Então, agora é um momento mais, assim, de... Se tem uma dica que eu daria a esse, é um momento de relacionamento, sabe? De fazer coisas de graça, de conversar, que nem a gente tá conversando, de aceitar convites. Acho que, assim, se tem a ver com o seu propósito, sabe? Sei lá, se tu me convidasse pra uma outra coisa que não tem nada a ver, eu ia te dizer Olha, desculpa, mas eu não vou perder uma hora do meu dia, né? Conversando com uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, selecionar muito, assim, o que que vale a pena participar. Criar essa rede que esse momento é um momento de solidariedade, assim, que as pessoas têm que conversar, fazer relacionamento. Já que, assim, não tem tanto trabalho, né? Então, é mais a questão do relacionamento. Quando estourou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, além de primeiro ficar desesperada, primeiro eu fiquei dois dias desesperada, sem saber o... Eu perdi 90% do meu faturamento. Aí eu disse, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou criar lives, quando ninguém tava fazendo, lá em março. Então, assim, dia, sei lá, eu lembro que dia 13 de março eu tava fazendo uma pré-strip. No dia 13, 14, 15, no dia 16 eu tava perdendo todos os clientes, tá? Que era na segunda-feira. E aí, no dia 17 eu já tava fazendo live. Então, o que que eu fiz? Eu fiz live com pessoas que eu conhecia que estavam espalhadas pelo mundo e vivendo aquela realidade de coronavírus. Ah, daí eu já criei notícia, né? Daí eu fiz um release, daí eu distribuí na imprensa. Aí eu já virei notícia. Então, assim, eu não parei. Aí eu fiz as lives. Aí quando tava todo mundo começando a fazer as lives, eu já tinha terminado as mídias, né? Agora ninguém aguenta mais as lives. Então, daí esse foi o primeiro movimento. Aí eu disse, bom, eu perdi 90% do meu faturamento. Então, eu já sei. Aí eu falei com... Aí eu disse, ah, eu vou ser notícia. Daí eu falei com o... Aí eu saí no Jornal do Comércio, que eles estavam fazendo uma matéria sobre as perdas do turismo. Daí eu virei notícia, sabe? Eu disse, ah, eu não tenho vergonha de falar da minha derrota, sabe? Porque isso é tão normal. Então, agora eu vou propor uma que, assim, eu sou um case de sucesso, porque eu já saio, eu já tô resgatando o meu faturamento de volta. Olha ali. Então, é, então, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam, assim, pensar, tentar pensar estrategicamente e entender que esse é um momento de ser mágico, cuidar da sua casinha, sabe? E de começar... É, exatamente. E também, assim, daí tem coisas, tem... Aí eu comecei a estudar, estudar os movimentos, né? Na área do turismo, por exemplo. Ah, quais são as tendências? Assistir várias lives. Então, assim, eu acho que é pensar qual é o segmento que tu trabalha, se atualizar, né? Pra ver, porque hoje é tudo, assim, é tendência, né? Ah, acredita-se que... No turismo, que as pessoas vão viajar regionalmente. Aí eu criei um projeto. Ah, vamos fazer uma série de vídeos, viaje pelo RS. E o vídeo viralizou e virou um super sucesso. Que legal. Com isso, vieram os clientes de volta, né? Então, surgiram clientes novos por causa do vídeo. Então, é mais ou menos isso. Assim, ou tu cria coisas pra si mesmo, né? Ou tu vai estudando, vendo qual é a situação do mundo. Ser solidário com os outros, né? Porque eu também participei de coisas de outras pessoas. Fiz coisas de graça, né? Orçamento. Tu não vai fazer mais o orçamento que tu fazia em março. Tem que fazer um preço mais acessível. Entender a realidade das pessoas. E entender também que, assim, dentro do mercado da comunicação, as pessoas vão precisar se comunicar. Então, é uma questão de tempo. Então, daqui a pouco, tu pode até criar, já, pacotes, né? Pros teus futuros clientes, sei lá. Então, depende da área e do segmento. Mas eu acho que esse é um momento muito, assim, de continuar a mostrar pro mercado que tu existe, sabe? Não dá pra desaparecer. E isso vale tanto pras agências de comunicação quanto pras marcas. Porque uma marca que desaparece, uau, tem tanta coisa fechando, desaparecendo. Vai ver que fechou, junho. Fechou, né? Então, é importante dizer que, ah, eu tô aqui. Tô no meio da pandemia, mas eu existo. Isso, e muitas pessoas não percebem que elas também são uma marca. Tu não trabalha, não tem uma empresa, mas quando tu escolhe cursar uma carreira de comunicação, seja ela qual for, tu já tá criando tua marca aí. Tu já tá dizendo pro mundo o que tu vai fazer nos próximos anos. Então, já começa a trabalhar essa imagem, né? E, Anny? Como é que tu enxerga os investimentos em comunicação no futuro? Porque o dinheiro da mídia tá mudando um pouco, assim. Era antes TV, rádio e jornal. Onde que tu acredita que serão feitos os maiores investimentos? Ah, eu acho que o investimento é digital, né? Assim, quando eu vi que o grupo RBS tá vendendo live, isso já me mostra que a situação tá péssima, né? Assim, aí a gente vê que os grupos tradicionais, a imprensa tradicional aproveitou essa pandemia pra demitir um monte de gente. Eu tenho colegas que eram maravilhosos, ganharam diversos prêmios, ESSO e tudo, e foram demitidos nessa pandemia, sabe? Então, assim, é o digital. As grandes empresas, elas ainda não conseguiram encontrar uma fórmula que elas abraçassem esse novo modelo, que nem é novo, né? A gente já vive com o digital faz 20 anos. Então, eu acho que essa verba aí, é uma verba que com certeza foi reduzida, ela vai continuar existindo, a verba pra comunicação, mas muito focada em estratégias digitais, as pequenas agências, eu acho, assim, as agências de publicidade, por exemplo, que cobravam fortunas, elas não têm mais espaço, inclusive várias já fecharam, sabe? Até ontem eu recebi um link que a Globo, imagina a Globo, a Globo criou um modelo de negócio que tu entra numa plataforma, tu cria o teu comercial e tu diz qual é o teu orçamento, o quanto que tu vai pagar e eles vão colocar no ar o teu comercial. Não passa por uma agência de publicidade. Isso é incrível, sabe? Eles criaram esse modelo de negócio. Então, é isso, sabe? A renda diminuiu, tem o YouTube, os influenciadores. Então, hoje, não está mais concentrado nos grandes conglomerados, né? Ficou mais democrático. Então, mais democracia, mais verbas mais econômicas também. Sim, nossa, essa mudança aí dos anúncios, fiquei chocada também. Nossa, que quebra, né? Que matura, assim. É? Tem que saber o que vai vir agora, né? Também o Instagram já anunciou que já lançou nos Estados Unidos e agora vai vir pra cá. As pessoas vão poder comercializar durante as lives, clica lá no botãozinho e aí tu já compra. Então, tem todos esses... Os criadores de conteúdo vão poder comercializar, ganhar dinheiro pelos vídeos de IGTV. Então, são tantas mudanças. Algumas muito positivas, outras não. Mas, Ani, olha, adorei a entrevista. Tu tem mais alguma coisa importante, algum conselho que tu pode dar para o pessoal que está assistindo a gente? Ah, eu acho que, assim, eu acho que essa pandemia, ela veio para mexer com a gente, sabe? Então, e a gente tem que entender isso de uma maneira muito positiva. Então, é uma fase de... Até meio deprê, assim, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que pegar esse momento, assim, e usar ele para a gente pensar, assim, para pensar em novos negócios, em soluções, principalmente em soluções, sabe? O mundo mudou. Está todo mundo com pouco dinheiro. E, por um lado, é bom que não é só um problema meu, é um problema teu. É o mundo inteiro que está com pouco dinheiro. Então, assim, tudo bem, as coisas estão ficando mais caras, né? Mas, assim, a gente... O mundo está mais pobre. Então, é o momento da gente ter boas ideias, ser solidário, se unir, né? Às vezes, unir profissionais que nunca pensaram em trabalhar juntos, mas criar projetos. Eu tenho vários projetos com outras pessoas, sabe? Então, isso também é... É legal, assim, de juntar forças, o que eu tenho de melhor com o que a outra tem de melhor. Então, acho que é esse momento, assim, de ficar pensando muito no que fazer daqui a pouco. que a gente nem sabe como é que vai ser o daqui a pouco, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente já tem ideia. E estudar, estudar muito as tendências, o que está se falando para o segmento. Então, eu acho que essa é a dica que está sempre atualizada. Muito obrigada, Anny. Tudo de bom. Obrigada pelo convite. Imagina! Eu que agradeço por ter aceitado. Com certeza, dicas preciosas. Tudo de bom para ti. Então tá. Obrigada. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.